Olá a todos, hoje estamos aqui com o presidente Carlos Youssef da Unimed, uma grande notícia, uma apresentação de interesse de assumir a Policlínica Ilumina. Depois de várias discussões, Carlos, de várias iniciativas, estamos aqui recebendo formalmente essa solicitação de assumir essa instituição e nós da Prefeitura estamos aqui para dar todo apoio a essa iniciativa, já que é um projeto antigo que a gente sempre teve o sonho de reativá-lo. E a Unimed é uma instituição pirascabana totalmente reconhecida, que a gente acredita que será um grande sucesso. Então eu quero de pronto aqui agradecer ao Youssef pela iniciativa e dizer que o que depender da gente por esse projeto da SEMP, você vai ter todo o nosso apoio. Fale aí. Bom dia. Bom dia a todos. que estão vendo esse vídeo, estamos aqui no prefeito urgentemente, lá do prefeito. Essa iniciativa da Unimed é porque sabe-se de que o Ilumina um braço social muito importante em Piracicaba. E está inativo, já há um tempo inativo, e não se tem iniciativas pró-funcionamento dele, que ajudava muitas pessoas. E a Unimed, através do seu conselho, da sua diretoria, e tenho certeza também dos seus cooperados, a vontade deles, é que nós fazemos o nosso braço social, que a Unimed sempre participou da vida social da cidade, em benefícios para muitas entidades carentes, e que a gente precisa, de qualquer forma, fazer com que o Ilumina, esse projeto bonito, maravilhoso, volte a funcionar. Eu agradeço, prefeito, a recepção aqui, e que espero que as coisas andem, caminhem bem, para o bem de todos nós. E fiquei muito feliz pelo apoio, além da Prefeitura de Piracicaba, das entidades, do Sinesc, da CIP, da Copacana, dos sindicatos. Isso aí, para nós, é fundamental. Nos enche de orgulho. Afinal, saúde, nunca é demais a gente prestar alguma coisa para esse tipo de trabalho. Que bom, então é isso. A partir de agora, começar aí, fazer uma intermediação com a atual instituição, com a atual direção da Policlínica, para que a gente possa, no mais rápido tempo possível, no menor tempo possível, fazer com que essa Policlínica volte a funcionar na nossa cidade. Então é isso. Esperamos aí trazer boas notícias o mais breve possível a todos vocês. Valeu.